Hum, está uma delícia, está descendo igual água. É que essa sopa foi feita com muito amor. É, muito amor e pouco legume, porque eu já comi a cumbuca toda e não encontrei um cubo de cenoura nessa... Está tão duro que até levou o meu último caquinho de dente. É, acabou o gás, pô. Não é para cozinhar sem fogo, gente. Vamos parar de reclamar, vamos amar. Eu, por exemplo, só consegui fazer a sopa porque eu usei o fogo da minha paixão. Mais amada, mais amada, moleque! Agora eu estou entendendo porque esse temperinho está gostoso aqui. O rapazinho ali teve visita íntima, pessoal. Essas mãos salpicadas de suor da Marie Deide foram as mesmas que picaram os legumes. Eu não lavei nem a mão nos legumes. Pô, que nojo, Amadeu! É, ter uma mulher aguardando a gente ajuda a diminuir as agruras do confinamento. Vai me dizer que tem outra espécie igual a você lá fora te esperando. Sim, me aguardando há séculos. O amor é imortal. É mesmo. O amor é imortal, imatável, imorrível. Eu morro de saudade da Sandra Lima. Que isso? Pô, cara, colé. Não, fazer o quê? Eu sei que... Tem saudade do quê, cara? De sofrer. É? De levar chifre. Isso aí é o corno churrasco. Por quê? Ele põe a mão no fogo pela mulher. 87. Engraçadão, né? 87. Engraçadão você, engraçadão. É fácil ficar usando os olhos de corno quando não tem mulher. Ah, Lulival, bem que você podia me ajudar, né? Mas eu estou numa indecisão. Eu tenho oito celulares e não sei qual que eu uso no dia de hoje. Eu não sei pra quê que você está preocupado com isso, né? Tanta ostentação, não tem nem pra quem ligar. Eu não ligo que eu não tenho pra quem ligar porque eu me basto. Eu sou cremoso e sou crocante. Sintoma, claro, de depressão sem mulher. Você está possessivo. Você só pensa em você. Você não tem mulher, cara. Você não tem... Eu também não tenho. Mas pelo menos eu tenho uma carreira. Uma carreira política. Uma carreira digna. Digna de pena. É mesmo. Se eu tivesse pelo menos um celular, eu poderia dar uma paquera online. Quem sabe dar um match. Ai, que saudade de match. Lulival, você acaba de me dar uma ideia maravilhosa. O quê? Eu tenho oito celulares. Se eu te der um celular, mostro minha benevolência, fico com sete, uso um por dia e minha vida fica incrível. Uau! Tem como me dar um que tem um pacote de dados? Lulival, você está querendo demais, não é? Ai... Que tronco é esse, meu Deus? Olha que toda! Isso aqui não é um pedacinho de mau caminho, não. Isso aqui é a floresta inteira do pecado. Ai, se me solta nessa Amazônia, ninguém segura minha pororoca. Ei, Regina, o que você está vendo? Nada não. Te mentiro. São só algumas revistinhas assim de lugares, de viagens, sabe? De lugares que eu quero explorar. Sim, devem ser lugares bem calientes porque está suada. Eu? Não, estou suada não. Estou suada não. E sabe que eu preciso de sua ajuda? Eu precisava de umas blusitas viejas, será que tem? Hum... Por que vai morar lá no pavilhão rosa, cucarate? Ei, não seja tonta. Eu vou morar no lugar onde moram os defuntos sem não arrumar as blusitas que prometi para a chupeta. Ah, mas eu não tenho coisa velha, não. E mesmo que eu tivesse, as minhas coisas não iam servir pra chucheta? Sim, não ia servir porque você é muito minusclinha. Sim. Você, Regina, é toda minhonzinha. Sim. Você, Regina, é como uma bastita de grilo. Respeito! Sabe o que mais? Às vezes fico pensando, será que Regina é um anão que cresceu demais? Ou um adulto que cresceu de menos? Sim, Regina, você está perdida entre os anões e os elfos. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tonhão! Cheguei, Tonhão! Tô vendo, princesa. Ô, você tá muito linda, mano. Você tá muito linda, princesa. Também sentiu saudade? Olha aqui, eu só vim aqui porque Sandra Laine, minha irmã, pediu muito, entendeu? Ô, Sandra Laine, que isso, mano? Assim você corta meu coração. É que corta meu coração. Olha aqui, foca, foca, foca. Sandra Laine quer saber quem que é o cara que tá na foto contigo. Esse cara aqui, ó. Não tem ninguém na foto comigo, não. Será que é coisa de outro mundo? Alma, essas coisas que aparecem em foto. Deus me livre de Deus. Deus me livre de tu, palhaço. Eu tô falando dessa pessoa aqui, ó. Sandra Laine tá ligada nessa toca aqui. Ela ficou, olha, toda arrepiada com essa toca. Isso aí, isso aí é... É o Marcão, mano. Meu truto. Aí saiu fazendo chifrinho, palhaço. Os caras aqui são zoeiros mesmo. É, são zoeiros. Ah, então. Sandra Laine quer saber. Tu pode ou não pode marcar o encontrinho dele com ela? Ela até mandou uma foto aqui pra você. E eu tô junto, obviamente, pra mostrar o quê? Inteligência na foto, uma beleza, um carisma mesmo, pra ter na foto, entendeu? Entendi, mas aqui, se eu marcar esse encontro aí da sua irmã com o Marcão, será que tem condições aí, possibilidades, assim, de... de você vir me visitar também? Não sei. Para! Para! Você sabe que eu não sou assim fácil. Para! Não sei. Talvez sim. Talvez, claro. Ó, Sandra Laine só pediu uma coisa pra tu, que é pra tu marcar lá no pátio que ela não quer na linterna não, que ela tá dando uma evitada na linterna, tá? É, mas por quê? Sua irmã já visitava alguém aqui? Que visitava alguém aqui o quê? Tá maluco, Tonhão? Olha aqui bem pra mim, querido. É óbvio que eu sou mulher de família e minha irmã também é, querido. Tá achando que ela vinha aqui com o pessoal da igreja, amado, só que ela não conseguiu ver alguns dias, ficou um pouco queimada, e aí não veio mais, e aí é isso. Olha só, outra coisa que eu queria perguntar pra tu, é de quem que é esse telefone aqui da pessoa que me mandou essa sua foto? Ah, foi o Lorival do telefone dele que mandou. Ah, o Lorival. Peraí, por que que você quer saber? Qual que é o seu interesse? Eu não tô te entendendo não, Sandreli. Não é pra entender mesmo. Para de pensar, ó. Dá uma parada de pensar. Por favor, faz esse favor pro universo, tá bom? Não pensa não, amado. Não pensa não. Eu não quero o meu telefone aí rodando na galera. É só isso que eu não quero, tá bom? Ah, tá bom então. Mas agora eu vou embora, vou falar então com a minha irmã que tá tudo certo, tá? Então é isso, a gente se vê depois, tá, Tonhão? Tá bom. Tonhão? Oi. Bota o óculos de sol que eu nasci pra brilhar, amor. Ah... Bilhameu. Olival, isso aqui não é uma lan house. Isso aqui é a nossa cela. O poderinho fica o dia inteiro aí enfurnado jogando videogame. Até parece que nós somos pais de um adolescente tarado, não é mesmo? Tá me ouvindo? É bom que ele fique mesmo ali, distraído. Porque eu tenho um segredo pra te contar que tem a ver com tara. Em mim? Você está tarado por mim? Lógico que não, cara. Eu recebi fotos de um mulherão. É você recebendo fotos de um mulherão. Tem até nudes, cara. Eu não sei nem de quem é, é um número privado. Eu não sei quem é essa pessoa. Ela falou que se eu enviar nudes pra ela, ela me envia nudes também. Mas eu tô com vergonha, tô inseguro. Ah, eu ficaria inseguro também. Se fosse você eu mandaria a foto, mas daria um zoom antes, né? Olha isso. Lorival? É. Mas que mulherão te mandou nudes? Eu tô te falando. Meu Deus, olha só, se você não mandar, eu mando, hein? Não, não vai mandar. Que mulherão, cara. Ela me quer, ela me quer. Ô, 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 César. Você viu a Sandra Lee por aí, mano? Não, não vi não. Agora eu só entretiro aqui os meus contatos. Mas você é mó mofadinha mesmo, né, mano? Tô falando, perguntando um negócio na moral aqui pra você, mano. Você nem olha pra minha cara, fica cagando pra mim. O que tem de tão interessante nesse seu celular aí? É uma coisa interessantíssima. Você não ficou sabendo, não? O Lorival está recebendo nudes de uma mulher misteriosa no celular dele. Coisa de louco. Não, tô sabendo, não. Não vi nada, não. Não tá? Uns nudes incríveis. Uma mulher maravilhosa. Ele também retribuiu, viu? Mandou nudes, visão do inferno. Peraí, mulher maravilhosa? Sim, uma morena espetacular, gostosa, fogosa, sabe? Morena espetacular, fogosa? Ah, eu tô até com medo de olhar, mano. Ué, não, olha aqui, dá uma olhada. Cisbalde, veja bem. Não! Eu tenho certeza que a Sandrini não vai vir aqui no pavilhão onde o marido dela tá. Você acha mesmo? Era coisa da minha cabeça. Você acha mesmo? Cobra tem medo de perigo, cara? Ainda mais o Tonhão que perto dela vira um ratinho inocente, inofensivo. É questão de horas pra essa mulher aparecer aqui. Fora isso não, Amadeus. Cadê meu garanhão, hein? Meu Deus, questão de segundo. Ótimo, eu sou também. Mulher afinal do Tonhão. Ei, cadê você, hein? Cadê? Eu tô aqui, eu tô aqui. Amo, amo careca. Isso não é careca, não. Eu que raspei hoje. Eu sou cabeludo pra caramba. Eu também raspo. Eu sou covarde, eu sou cagão. Eu tenho medo do Tonhão. Tem medo do quê? Tem medo do quê, Larival? Você tem medo do quê? Não dorme não, rapaz. Não dorme não, eu não tô aqui não, hein? É você sim, eu não tô acreditando.